Música Fala pessoal, bem-vindos aqui ao Papo de Colher e hoje diretamente de Bauru uma cidade que fica no noroeste de São Paulo 311 quilômetros da capital conhecida como cidade sem limites se vocês souberem porque é conhecida assim como cidade sem limites escreve aqui pra mim, não deixa de comentar aproveita e já dá seu like, ativa o sininho já se inscreve, antes que você esqueça, tá bom? é muito importante isso pro canal e vou provar o lanche Bauru que curiosamente, olha só não nasceu em Bauru NÃO pois é, pessoas, notícia bombástica durmam com essa, mas juro Bauru, na verdade, nasceu em São Paulo, capital por um bauruense que morava lá estudante, chamado Casimiro ele sempre frequentava um restaurante que é muito tradicional que ficava no centro de São Paulo chamado Ponto Chique todos os dias ele ia lá e um dia ele chegou pro Carlão que era o chapeiro e falou Carlão, faz aí pra mim um lanche com roast beef, tomate, queijo derretido, mussarela enfim, assim nasceu o lanche Bauru 30 anos depois um cara, conhecido como Zé Bisquinão resolveu montar um restaurante aqui em Bauru porque ele conheceu o Bauru o lanche lá em São Paulo do Ponto Chique e aí ele queria fazer um Bauru na cidade de Bauru porque atraía muitos turistas aqui pra Bauru pra comer o Bauru porque a cidade ficou mundialmente conhecida por causa desse lanche que não nasceu aqui olha que loucura resolveu fazer esse lanche no restaurante chamado Esquinão e cá estou olhando aqui o cardápio o legal é que eles não cobram a faixa de serviço desconto de 5% em pagamento em dinheiro o lanche de Bauru sai a R$ 23,90 a cervejinha Heineken R$ 9,90 pasmem pessoal de São Paulo vocês vão me entender olha aqui a história verdadeira do Bauru tá falando aqui do Casimiro Quinto Neto que eu já falei pra vocês tem frases dele dele lembrando de como ele inventou esse lanche lá pro Carlão olha que engraçado ele fala assim um dia eu tava com muita fome e aí eu cheguei pro Carlão que hoje é falecido e falei abre um pão francês tira o miolo coloca queijo derretido dentro tá faltando um pouco de proteína nisso aí albumina coloca aí junto um roast beef ele ia fechando o pão de novo aí ele falou não, não, não tá faltando um pouco de vitamina aí coloca aí umas fatias de tomate picles voilà o Bauru quando os amigos dele iam com ele no Conto Chique todos falavam, né me vê um do Bauru aí me vê um do Bauru e aí virou o lanche do Bauru muito legal, né bom, chegou aqui meu lanche ó mostrar pra vocês a tia generosa do queijo tomate roast beef fala que é bem fresquinho vamos ver o pão francês vamos ver tem orégano pegou? muito bom esse queijo ele é feito na água, né pra ele ficar derretido assim é bom que daí deve tirar um pouco da gordura, né vou provar o picles aqui o picles faz diferença o lanche bem sozinho é um lanche grande sinceramente eu não sei se vale R$23,90 mas é um lanche bem gostoso é simples o pão é bem crocante bem saboroso hoje em dia tá difícil de achar pão francês gostoso não sei se vocês sentem isso mas parece que alguns tem gosto de fermento e esse não esse não tem gosto de fermento esse tá bem gostoso mesmo o picles ele não é muito forte não é muito ácido na medida certa e ele dá um equilíbrio também tem aquele gostinho de chapa, sabe que é bem gostoso assim chapa de padaria esse molhinho aqui é sensacional juro 5 colheradas com palminha da série da colaboração é uma maionese com salsinha alho e meio nada toda uma graça eu comeria isso aqui em potes e aqui a pimentinha feita aqui também vamos ver eu coloquei um monte vamos ver se eu vou sair fogo pelas ventas muito saborosa é ardida sim mas ela tem muito mais sabor do que ardência mesmo pra quem não é tão forte pra pimenta vale a pena provar porque tem gosto de pimentão é um grande sucesso assim dos fast foods nacionais é um lanche totalmente brasileiro e vale a pena provar porque olha lá eu nunca conheço nenhum bauru na verdade a gente conhece um bauru também que não é o verdadeiro bauru tem pizza de bauru pastel de bauru que não tem nada a ver com o bauru sobre as colheradas eu dou 5 colheradas eu acho que normalmente é um lanche bem feito é saboroso não tem um sabor surpreendente mas acho que não é a proposta também vou ficando por aqui quero agradecer vocês espero que vocês tenham curtido esse vídeo mais brústico brubru no rolê comentem aqui para me falar o que vocês acharam não esquece de se inscrever no canal ativar o sininho quero agradecer a Lopes Caril por estar sempre comigo vocês estarem sempre comigo este canal depende de você depende do seu engajamento então por favor divulguem compartilhem enfim as fotos vão estar no Instagram também como vocês sabem eu espero vocês aqui no Instagram comentários like beijo pessoais tchau 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 tchau